artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, nós vamos suspender por alguns minutos, aguardando a presença de Marto Carneiro, substituindo o deputado Fernando Pacheco e, na nossa presença aqui também, com muita honra, Beatriz Serqueira e, à distância, Celise Laviola, Guilherme da Cunha, Inácio Franco, Zé Reis e, assim que alguns estiverem em presença, nós vamos citar depois os que estão à distância também. Esses estão à distância, os últimos. Deputado Raul Belen, deputado Gustavo Valadares. Passa-se, então, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Questão de ordem, presidente. Projeto de Lei Complementar 46, nesse minuto, de 2020, no primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que altera a Lei Complementar, número 64, de 25 de março de 2002, e a Lei Complementar, número 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a Autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado. Institui fundos de Previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências. Em reunião anterior, foi distribuído um avulso, o parecer da relatora, em avulso, o parecer da relatora, deputada Laura Serrano, que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, a deputada Laura Serrano, que vai fazer a exposição e fundamentar sobre o seu parecer, de uma forma mais sucinta. Então, com a palavra, deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Antes disso, porque para acrescentar, fica melhor você conhecer as emendas, as emendas aqui sobre a mesa, a proposta de emenda nº 1 ao Projeto de Lei Complementar 46-2020, da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Ela altera o artigo 28 da Lei Complementar 64-2002. O artigo 26 da Lei Complementar 64-2002 passa a vigorar com a seguinte redação. Essa é a primeira emenda. Artigo 28. A alíquota de contribuição mensal dos segurados, ativos, inativos e pensionistas, a que se refere o artigo 3º, será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões, de acordo com os seguintes parâmetros. Inciso 1, até 2.000, 7,5%, essa é a incidência da alíquota. O item 2, o inciso 2, de 2001 até 6.000, 10%, inciso 3, de 6.001 até 12.000, 13%, inciso 4, de 12.001 até 16, 14%. Inciso 5, inciso 5, de 16.001, 16.001 até 22, seria 15% a alíquota. E o inciso 6, de 22.001 até 26.018%. Essa é a proposta da primeira emenda. Agora vem... Ah, não, ainda tem mais. Inciso 7, de 26.001 até 32.001, 20%. Inciso 8, acima de 32.001, 22%. Parágrafo 1, não incidirá a alíquota de contribuição do segurado inativo e pensionista sobre os proventos e sobre o valor das pensões de até 1.045 reais, aplicando-se aos demais as alíquotas previstas nos incisos do capítulo. Parágrafo 2, o Estado não poderá estabelecer alíquota inferior a da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior aos alíquotas aplicados ao regime geral de previdência. Parágrafo 3, a alíquota será aplicada de forma progressiva sobre a brasa de contribuição do servidor ativo, inativo ou pensionista, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Parágrafo 5, a alíquota de contribuição mensal dos servidores inativos e dos pensionistas incidirá sobre o valor dos proventos e das pensões e supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência de que trata o artigo 201 da Constituição da República. Parágrafo 6, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que sugerem, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República. Assinado, deputado Charles Santos, deputada Celise Laviola e deputado Zé Reis. Esse é o segundo, o número 1. Agora vem o 2. Vamos lá, não vou dispensar. Acrescente-se o seguinte parágrafo 8º, o artigo 7º, dado pela redação do artigo 9º, substitutivo nº 1 do PLC 46-2020. Parágrafo 8º, para fins do disposto do parágrafo 4º, do artigo 36 da Constituição do Estado de 1989, lei complementar estabelecerá e critérios, estabelecerá critérios diferenciados para concessão de aposentadoria, de ocupantes dos cargos de carreiras policiais, agente penitenciário, agente sócio-educativo e os membros da polícia legislativa a que se refere, inciso 3º, do artigo 62. Assinado aqui, deputado Zé Reis, deputada Celise Laviola, deputado Charles Santos e deputado Dalmo Ribeiro Silva. A fundamentação precisa, não é? Agora, tem um terceiro aqui. Desce ao artigo, deixa eu ver se essa aqui é a minha, esse terceiro requerimento é meu, é do deputado Elita Arquino, desce o capte do artigo 28 da Lei Complementar 64-2002, a que se refere o artigo 17, substituto no 1, a seguinte redação. Artigo 28. A alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas, a que se refere o artigo 3º, será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor de pensões de acordo ou conforme os seguintes parâmetros. Inciso 1, até R$ 1.500, 11%. De R$ 1.501 até R$ 2.500, 12%. Inciso 3, de R$ 2.501 até R$ 3.500, 13%. Inciso 4, de R$ 3.501 até R$ 4.500, 14%. Inciso 5, de R$ 4.501 até R$ 5.500, 15%. Inciso 6, de R$ 5.501 até R$ 6.500, 101%, 15,5%. Inciso 6, acima de R$ 6.101, 16%. Então, aqui, a gente estabeleceu, só rapidamente, fundamentando uma forma mais justa atendendo essa pirâmide, vamos dizer assim, dos extratos sociais ou das remunerações dos servidores públicos, fecha em 14%. Então, é uma proposta. Então, essa... Eu pediria, já antecipada, a votação destacada desse que os outros não pediram. Votação destacada desse número 3. Agora, continua em discussão o parecer e as emendas. A palavra. Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia ao presidente. Bom dia a todos nós que estamos aqui. Quem está nos acompanhando pela TV Assembleia não tem a visão da parte externa do prédio da Assembleia Legislativa. E eu primeiro, então, queria registrar, presidente, na discussão do parecer do projeto de lei complementar 46, que está aqui na comissão, o meu desconforto em fazer a discussão que vai alterar a vida de milhares de pessoas, consequentemente, das suas famílias, com a Assembleia Legislativa rodeada por grades. acho que a discussão feita ontem pelo líder do bloco do governo de como havia sido votado em outro estado fez com que se copiasse o que aconteceu em outro estado. Assembleia Legislativa, na parte externa, ela está completamente cercada por grades. Sequer na escadaria as pessoas têm a liberdade de chegar. Eu realmente me sinto constrangida com esse processo. Na verdade, eu estou constrangida com todo o processo. Estou constrangida com essa superficial normalidade, como se nós estivéssemos aqui cumprindo um relevante serviço ao povo, retirando o direito de aposentadoria e de vida digna às pessoas quando elas envelhecem. Ontem, eu cheguei e vi essa suposta superficial normalidade. Hoje, a mesma coisa. Eu acho que nós não estamos entendendo o que está sendo feito com a vida das pessoas, inclusive com as pessoas com as quais nós trabalhamos, que são os servidores da própria Assembleia Legislativa. Então, presidente, ontem, teve a discussão e votação na Comissão de Trabalho, Comissão de Trabalho que rejeitou o projeto de lei complementar número 46, e em menos de 24 horas, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária votará o parecer sobre o mesmo assunto. Em junho, eu apresentei a esta comissão um requisito requerimento, como apresentei em outras comissões, fosse realizada antes da votação a audiência pública para discutir o projeto. Eu realmente não consigo entender como é que os membros de só uma comissão quiseram discutir o assunto. Das quatro comissões, só a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência realizou debate sobre o conteúdo dessa reforma. Nas demais comissões, em tempo recorde, mesmo em comissões onde aconteceram obstruções, e nessa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em menos de 24 horas, será votado um parecer. A pressa significa que é para as pessoas não entenderem o seu conteúdo, significa que as pessoas ficaram à parte do processo democrático que é o pressuposto do Parlamento. Como eu já sei, prevejo o posicionamento dos vários colegas que estão aqui, eu quero explicar na vida prática o que o parecer da relatora aponta e o que se aprovado esse parecer vai fazer na vida de uma professora. Nós fizemos a simulação. Com esse parecer se aprovado aqui, agora, uma professora que entrou antes de 2004, no meu exemplo, ela entrou em 1995, se esse parecer for aprovado aqui e o mesmo aprovado em plenário, essa professora que este ano completaria 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, ela terá que trabalhar mais sete anos se aposentando com 32 anos de trabalho. Mas esse não é o primeiro, o principal problema. Ao se aposentar, ela vai ter uma redução em relação à sua última remuneração de 65%. Então, é isso que os deputados estarão votando aqui nessa comissão com essa superficial normalidade como se algo fosse necessário. Uma professora que dedicou 25 anos da sua vida ao magistério, que teria o direito de se aposentar este ano, se essa reforma for aprovada e é o parecer da relatora, terá que trabalhar mais sete anos a professora em sala de aula e, quando ela se aposentar, ela terá uma redução daquele salário milionário, vocês sabem que é o salário de uma professora da rede estadual, 65% será a redução da remuneração dessa professora. É isso que vai ser votado daqui a pouco aqui. E mais o que me espanta, se é uma professora que ingressou a partir de janeiro de 2004, da mesma forma, mais 57 anos de idade, sem os 57 anos ela não vai se aposentar, a redução na remuneração dela será de 58%. Se o Parlamento mineiro está tranquilo para votar isso, realmente, eu entendo a pressa, porque as professoras, como estão em teletrabalho, como não estão tendo a oportunidade de estar aqui nessa casa, nesse auditório, como talvez sequer elas estejam acompanhando pela TV Assembleia, porque elas estão em horário de trabalho, em teletrabalho, sequer as professoras saberão que os deputados e deputadas eleitos para representação popular estarão retirando delas 65% da sua remuneração. Porque é assim que a gente precisa votar a lei, traduzindo o texto para a vida prática das pessoas. E é esta, é isso que está no parecer da relatora. Sete anos a mais, menos 65%. Mas, presidente, eu ainda queria, para discutir esse projeto, que eu quero esclarecer a quem nos acompanha, é a única coisa que eu posso fazer nessa comissão. Como eu não sou membro afetivo dessa comissão, eu não tenho o direito regimental de utilizar dos instrumentos de obstrução que são legítimos e previstos no regimento interno. Eu só posso fazer isso se eu estiver como membro titular da comissão. Como eu não sou membro dessa comissão e não estou substituindo ninguém, a única coisa que eu posso fazer aqui é discutir e trazer a minha indignação, trazer o meu lamento, trazer a minha tristeza de participar de uma legislatura que pode arrebentar com a vida das professoras. Eu vou ficar só nas professoras. Poderia dizer de várias categorias profissionais, mas eu vou ficar na vida das professoras, porque eu sei o que é uma sala de aula, eu sei o que é ficar quatro, oito horas em pé, eu sei o que é ter uma sala de aula com 40, 50 crianças ou adolescentes, eu sei o que é trabalhar três turnos, porque essa é a nossa vida, eu sei o que é a vida de uma mulher que é professora e eu sei o que é o salário de uma professora, porque até janeiro de 2019 era o meu salário, com 22 anos de magistério era o meu salário. Então, eu vou ficar na vida delas, porque elas importam muito ou deveriam importar muito. Não vou nem falar das enfermeiras, de todo o povo da saúde que está morrendo pela Covid-19, enquanto a gente também está tirando o direito dela se aposentar, porque a regra de mais tempo, de idade maior e diminuição do salário é para todos. Eu fiz a simulação das professoras, mas o que me espanta é a gente dar sequência em menos de 24 horas à votação de um projeto de lei complementar que nenhuma pergunta foi respondida e não será respondida aqui hoje, eu não tenho dúvida, porque não foi respondida na CCJ, não foi respondida na administração pública, não foi respondida na comissão do trabalho, não foi respondida no webinário que foi feito ou seminário virtual que foi feito pela Assembleia Legislativa, não foram respondidas durante as duas audiências públicas promovidas pela única comissão que não teve medo de debater o assunto, que não teve problema em se dedicar um tempo a quase 500 mil pessoas que estão atingidas por essa reforma, porque é disso que nós estamos falando, porque quando a gente fala do Ipseng e o desmonte que está sendo promovido do Ipseng atinge também os designados, não só os servidores efetivos, então perguntas foram feitas que não foram respondidas e com que normalidade nós vamos votar, nós não, eu não voto nessa comissão, se votasse, votaria contra, mas com que normalidade será votado um parecer que não respondeu inúmeros questionamentos. Eu fiz questão de ordem em todas as comissões que antecederam essa comissão, nada foi respondido. A Assembleia está votando, a comissão está votando um parecer sem respostas, um governo que prima tanto pela eficiência, pelo conteúdo técnico, pelo conteúdo não político, pelo conteúdo eficiente, não trouxe nenhuma resposta. Eu perguntei, presidente, por que nós estamos desmembrando o Ipseng? Qual que é o balanço do atual governo do Estado de que o Ipseng não deu certo? Silêncio, não tem resposta. Tem desabafos, mas não tem respostas. Eu perguntei, qual é o estudo que o governo fez para aumentar mais a idade das mulheres em relação aos homens? Silêncio, não tem resposta. Qual que é o estudo? A gente vai voltar às coisas, é por convicção ideológica? A convicção ideológica de massacrar a classe trabalhadora? A convicção ideológica de que é a classe trabalhadora que tem que pagar a conta? Ninguém respondeu até agora por que nós estamos tramitando um projeto de lei complementar que aumenta mais a idade das mulheres em relação aos homens. Ninguém respondeu. Ninguém do governo respondeu. Nenhum parecer que deu continuidade a esse projeto de lei complementar respondeu essa pergunta. Os cálculos. Não tem cálculo, gente. Tem uma projeção que ou a gente não está lendo ou a gente está fingindo que não está lendo. O único cálculo atuarial que está no projeto de lei complementar diz que o déficit continuará. A projeção até 2050 mantém um suposto déficit do discurso do governo. Mas a reforma é essencial para acabar com o déficit. Eu confesso que eu tive um problema. Eu que sou professora primária e, portanto, boa interpretação de texto, eu tive um problema. Eu acho que eu não soube interpretar corretamente texto aqui porque o governo fala sem essa reforma não resolveremos o déficit. Aí o documento diz o déficit não está resolvido. O déficit manterá. E a gente segue. Segue fazendo a reforma como se ela fosse resolver um déficit que não existe porque nós não temos fundos de capitalização. A despesa previdenciária é uma despesa corrente. A despesa previdenciária é a despesa de pessoal. Aí, quando a gente vai debater o conteúdo, silêncio. Silêncio. Aí vem a máxima de que, porque isso foi dito, deputado Gustavo Aladares, quando vossa excelência disse aqui que jamais é uma proposta contra os servidores. Mas o governo fez isso. era os servidores versus 21 milhões mineiros. Isso foi dito pelo governador? Isso foi a primeira propaganda da reforma da Previdência? Que nós não podemos pensar só nos servidores, que nós temos que pensar no conjunto da população. Servidores versus população. Foi esse o debate que o governo iniciou a discussão sobre a reforma da Previdência. Eu ouvi esse debate de representantes, deputados que representam o governo, aqui, nessa tribuna, dizendo isso. Que ele não estava pensando nos 200 mil, 150, cada um fala o seu número, de servidores, mas ele estava pensando em todos os mineiros, em todas as mineiras. As respostas técnicas não são respondidas. Nenhum estudo que justifique o que está sendo aprovado foi apresentado. A única questão, que não tem a justificativa, porque tem uma determinação legal, é mudança de alíquota. Mas, até na mudança de alíquota, por que nós estamos começando com 13%? Silêncio. Por que nós não copiamos a União nos 7,5% para os mais pobres? Silêncio. Por que nós estamos taxando 170 mil servidores da educação pobres, que recebem salários baixos, que hoje não contribuem para a Previdência, porque já contribuíram uma vida toda e, de repente, vão ter confiscado 13% dos seus salários? Silêncio. Por que tem taxa extraordinária? Silêncio. qual é o estudo técnico que embasa a ideia de taxa e contribuição extraordinária? Silêncio. E, de silêncio em silêncio, nós estamos destruindo a vida das pessoas. Porque é fácil falar quando você não sabe aquele lugar, quando você não sabe as doenças que acometem as profissões das carreiras do serviço público, quando a gente não enxerga os servidores da saúde que estão morrendo, antes por Covid, agora por Covid, antes por várias doenças inerentes à profissão. É fácil a gente simular e não enxergar as taxas de suicídio que existem na segurança pública e que os governos não cuidam dos seus servidores que estão adoecendo. É fácil não entender o que são 25 anos em uma sala de aula e jogar mais sete anos, mais dez anos. Vai depender da idade das pessoas. É fácil quando a gente não começa a trabalhar aos 11, 12, 13 anos de idade. Porque essa é a realidade só da classe trabalhadora. Quem não precisou ir para um mercado de trabalho informal, quem não precisou buscar ajuda para sustentar a sua casa, acha que estamos vivendo mais, temos que contribuir mais. Se eu cheguei no mercado de trabalho aos 25, depois da minha graduação, da minha pós-graduação, depois do meu intercâmbio para melhorar o meu inglês, está aí, 57 anos, pode ser possível. Se eu tive quem pagasse os meus estudos, as minhas roupas, pode ser possível. Mas, se eu tive que começar a trabalhar aos 11, aos 12, se eu entrei em uma sala de aula aos 17 anos e eu não estou fazendo retórica, eu entrei em uma sala de aula aos 17 anos. Eu entrei concursada aos 18 anos em uma sala de aula. Se eu comecei aos 17, chegar até os 57 em uma sala de aula, é impossível. É impossível. Porque as pessoas não sabem o que é o exercício do magistério. As pessoas falam sem conhecer a realidade. E eu compreendi a dinâmica do governo Zema. Finalmente, eu estudo bastante, doutor Eli. Eu procuro ler. Eu estou em primeiro mandato ainda, tenho muito para aprender, mas eu procuro estudar. E, estudando, nós sabemos que tem 13 bilhões de reais de isenções e renúncias de receita. E o próprio governo disse ontem, foi confirmado aqui, que a reforma da Previdência vai economizar 2 bi. É uma opção política. Está mexendo na professora para não mexer com a localiza. Eu entendi o conteúdo ideológico do governo. Por que a gente não mexe com a localiza? Não, a gente vai mexer com a professora. A gente vai tirar do salário da professora para a localiza continuar pagando 1% de IPVA e não 4% como paga a professora se ela tiver um carro. É essa a opção da reforma da Previdência. Essa é uma pauta política, não é uma pauta técnica. E é tão política que tem pressa. É tão política que nós a votaremos remotamente com galeria fechada. É tão política que as grades estão cercando a entrada da Assembleia Legislativa. É tão política que aqui nesse plenário não tem ninguém além de nós mesmos, servidores da Casa, deputados e assessores. Essa é a definição política. Então, presidente, eu lamento profundamente que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária não tenha feito uma audiência pública. Eu lamento que em menos de 24 horas, em menos de 24 horas, a Comissão emitirá um parecer sem ouvir ninguém além de nós mesmos. Nós somos importantes porque nós temos mandato popular. mas o parlamento se faz por um processo democrático e faltou esse processo à Casa. O deputado Gustavo Aladares, ontem, dizia que... Eu acho que ele não entende muito bem a dinâmica do movimento sindical, que, quando eu era dirigente, eu vinha aqui e falava e eu tinha legitimidade. E que agora os dirigentes sindicais têm a mesma legitimidade. Eu não era dirigente durante uma pandemia. Eu entrava nessa casa como dirigente sindical depois de uma assembleia com duas, três, quatro mil, dez mil pessoas. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Toda vez que eu entrava aqui, eu entrava junto com uma decisão de uma assembleia, que muitas vezes era feita, a maioria das vezes, feita aqui do lado de fora, de cinco, dez mil pessoas. De um conselho geral que decidiu o que era para ser feito e eu vinha aqui cumprir o que era para ser feito. Essa é a diferença, deputado. Essa é a diferença. Quando tinha decisões a serem tomadas, eu tinha plenas condições de convocar as instâncias de entidade, seja um conselho geral, seja uma reunião de direção, um conselho geral, uma assembleia. E pelo Estado inteiro aconteciam assembleias, porque poucos lugares são tão democráticos como o Sindicato e Minas Gerais. Isso não é porque eu passei por lá. Isso é da história da educação. A educação é, por si, o lugar da democracia. Nesse momento, durante a pandemia, não foi feita nenhuma assembleia. Mas vamos fazer uma assembleia virtual. Professora, não tem dinheiro para pagar as contas, deputado. Vamos falar a real. A real. Não tem dinheiro para pagar as contas, porque uma parte do salário entra no início, outra parte entra no final. O poder de compra da classe trabalhadora diminuiu pelas crises econômicas que nós estamos vivendo. Essa é a realidade da professora, que está dentro de casa, fazendo seu teletrabalho, sendo mãe, sendo gestora de um lar, no momento de uma crise, de uma pandemia. Essa é a diferença de um dirigente sindical. E todos vieram. Ninguém defendeu a reforma. Então, significa que o que os sindicatos falaram, nós não ouvimos. Porque, se nós tivéssemos ouvido, nenhum sindicato falou para essa... Não, vamos lá. Vamos tocar a reforma, concordamos, vamos aperfeiçoar. Nenhum sindicato disse isso. Todos os sindicatos foram unânimos em dizer suspendam a reforma. Não é o momento da pandemia. Alguns trouxeram posicionamento de direção contrários à reforma, porque a reforma espelha a reforma federal. Mas o que eu posso dizer de consenso do que nos foi trazido pelas entidades sindicais, que é exatamente as que não vieram, foi porque não quiseram. Mas todas que foram convidadas pediram, suspendam. Não façam isso em pandemia. E a única entidade que tentou realizar uma assembleia com a sua categoria, alguém provocou o judiciário, quem será esse alguém, não é? Para impedir que a categoria se reunisse em assembleia e, portanto, tirasse o posicionamento a respeito da reforma. Então, lamento, lamento, presidente. Eu sei que a sua tarefa é de presidir, o qual o senhor sabe que eu guardo um profundo respeito e gratidão pela sua gentileza desde a posse, desde a diplomação. Mas essa não é uma reforma que poderia passar aqui. Gente, a gente não escuta nem os servidores da casa. Alguém aqui já conversou com os servidores da casa? Da casa, eu quero dizer, da Assembleia Legislativa. Vocês já perguntaram qual é o impacto para os servidores efetivos da Assembleia Legislativa a essa reforma? Nós não conversamos com os servidores da Assembleia, com as pessoas com as quais nós trabalhamos. Essa é a realidade de uma reforma, de um parecer que vai ser votado em menos de 24 horas. Porque aí eu também concordo que é do jogo. A reforma chegaria, nós faríamos o nosso trabalho em condições normais, não no meio de uma pandemia. Essa situação... Eu também não vou crer que essa pauta nunca chegaria. O governo tem o direito de mandar para casa o que ele quiser, não é? E nós temos o direito de exercer o nosso trabalho parlamentar. Mas, no meio de uma pandemia, no meio de uma pandemia, onde as pessoas não podem entrar na casa, onde as pessoas não podem acompanhar, eu já estou sendo até repetitiva, eu vou finalizar, presidente. Mas é porque... Não tem uma parte de discussão. Tem. Tem? Diz que tem. Você me concede? Eu concedo uma parte, porque é para poder responder, deputado. Claro, claro. Primeiro, lhe agradecer pela concessão de uma parte. Segundo, pelas vezes que citou o meu nome ali. Eu quero deixar claro aqui duas questões, deputada Beatriz. A primeira. Nenhum de nós, no mundo inteiro, ninguém, há um ano atrás, em qualquer lugar do mundo, imaginava que fôssemos passar pelo que estamos passando. Seja em Belo Horizonte, seja em Nova Iorque, seja em Tóquio, seja em Sidney, na Austrália, seja na Europa, em qualquer lugar. Ninguém imaginava. Por que é que a reforma da Previdência não chegou antes? Por uma razão muito simples. Porque o governo, que se elegeu com apenas três deputados, aqui está presente uma, ainda estava buscando e continua em busca da construção de uma base que lhe dê segurança para votar uma proposta de emenda à Constituição que precisa de 50 votos. Numa pauta, e eu não escondo isso de ninguém, que não é simplória. É uma pauta complexa, complicada, que lida diretamente com a vida de milhares de pessoas. O momento, deputada Beatriz, o melhor momento era não ter momento. Era que não discutíssemos Previdência. Mas o mundo mudou. A nossa expectativa de vida mudou para melhor, graças a Deus. Aquilo que os seus avós, bisavós viveram, a realidade que eles tinham, não é a realidade de hoje. A sua realidade e a minha realidade é muito diferente da deles. Nós viveremos muito mais e com muito mais qualidade de vida. Por conta disso, criou-se um rombo na Previdência. É preciso que se resolva. Esta bandeira de que quem está contra a Previdência é a favor de servidor e quem está a favor da Previdência é contra servidor, não cola. Lhe respeito muito, estou lhe dando uma dica, uma sugestão. Pare com isto, porque isto não cola mais. O servidor, na sua maioria, na sua maioria, compreende a necessidade de reformar a Previdência. é óbvio que ninguém quer perder direito, mas nós vamos ter que discutir esses assuntos minimizados com as emendas, com as sugestões que estão sendo trazidas de diversos deputados, de diversos blocos e partidos da Casa. é uma realidade que nós temos que enfrentar, deputada Beatriz, sob o risco de, se não a enfrentarmos, daqui a alguns anos, e não estaremos longe desses anos à frente, são poucos, nós não termos a condição de pagar o aposentado. Por que a senhora acha que o governo do Estado há 10, 15, 20 anos não paga férias-prêmio a servidor? Por que a senhora acha que o servidor que pede hoje, deputado Elita Arquínio, aposentadoria, fica 5, 6, 7, 8 anos esperando a contagem de tempo para poder se aposentar oficialmente? Por uma simples razão. E isso não é questão de governos, é de Estado. O Estado não tem dinheiro. Esta é a realidade. Não tem dinheiro. O Estado não consegue hoje pagar os direitos, aquilo que é direito do servidor. O Estado deveria ter que pagar a aposentadoria de um servidor que aposentou hoje no dia de amanhã. Não paga porque não tem dinheiro. Enrola 5, 10, 15 anos para poder oficializar a aposentadoria desse cidadão, desse servidor, porque não tem dinheiro para pagar. E depois de aposentado, ele vai correr o risco de não ter o dinheiro para receber. Uma senhora que começou a trabalhar com 11, 12 anos, está hoje com quase 50, 60. Você acha justa a hora que ela aposentar, ela esperar no início do mês ou no final do mês o salário dela cair no início do mês? E o salário não cair para ela comprar os remédios que ela precisa, para ela pôr a comida dentro da casa dela que ela precisa. Este é o problema. Quem está aqui defendendo a reforma está a favor dos servidores, está a favor de defender aquilo que é de direito. E, para terminar, desculpa eu ter me alongado, a questão da pandemia é um problema de todos. Na minha casa, todas as manhãs, é um caos. Eu tenho duas meninas com live, uma no meu computador, a outra no celular da mãe. Toca o celular da mãe, uma delas sai da aula. Isso é diariamente na minha casa, acontece diariamente, de segunda a sexta. Seja na escola privada, seja na pública. Na privada, também tem menino que não está conseguindo acesso, por outras razões que não há falta de condição, mas tem. Nós estamos tendo que viver com essa realidade. Ninguém queria. Eu preferia muitas vezes, o meu gabinete é aqui, de frente à praça. Quantas e quantas vezes ouvi ou participei de dentro do meu gabinete de assembleias do Sindhute? Com cinco, dez, quinze, vinte mil pessoas aqui. Eu acho tudo bem do jogo. Agora, infelizmente, isso não pode. Não sou eu que estou proibindo. Não é o governador que está proibindo. Não é o presidente da assembleia que está proibindo. É a realidade, é o momento que está nos impedindo de fazer isso. E aí, nós temos que achar caminhos. O Sindhute tem que buscar um caminho, o Sindifisco tem que buscar o caminho. Estava ali o coordenador do Sindifisco, que eu marco. tem que buscar. Tem que buscar. Ah, mas eu preciso tirar uma posição dos meus liderados ou dos meus sindicalizados para eu poder trazer. Ora, você foi escolhida para isso, no caso, não hoje você mais, a Denise, no caso do Sindhute? Ela tem legitimidade para falar por todos? Se ela fala que está incomodando, que está doendo no calo dela, é porque está doendo no calo de todos, ou não é assim? Por quê? Se ela estiver falando diferente do que pensa a categoria, Denise, um abraço, muito obrigado, vamos trazer outra que fale. Então, isso não pode, isso não cola também. Ah, porque nós reunimos 10 mil pessoas. Quantos são sindicalizados do setor da educação em Minas, da sua época? A senhora se lembra? Vamos supor que sejam 100 mil. Deve ser daí para mais. nunca tivemos aqui mais de 10 mil. Nunca tivemos nas suas assembleias aqui mais de 10 mil. Que tivesse 15, 20, nunca tivemos. É que tivesse. Uai, eu posso falar, então, que não está falando pela categoria porque são mais de 100 mil. Só tinha 20 mil aqui. Mas sempre lhe demos legitimidade. Porque o que você falava estava falando em nome de todos. e é assim hoje a representante sindical do Sindicato fala pelos seus representados. Então, estas argumentações não vão colar. Você tem todo, você, a senhora, tem todo o direito de continuar com as suas argumentações. e tal. Eu estou aqui fazendo o meu contraponto. Busque um novo caminho. Ache novos argumentos. Porque o de que nós estamos contra servidor não é verdade. É o contrário disso. E o segundo, de que não teve espaço para o sindicato vir aqui participar também não é verdade. ficaram aqui durante uma semana em julho, tiveram mais duas audiências públicas da Comissão do Trabalho e a Assembleia está pronta a receber, como tem recebido sugestões. O deputado Cassio Soares recebeu mais de 40 sindicatos aqui, que é o relator da proposta de emenda à Constituição. O deputado Eli recebeu vários. Está apresentando hoje uma emenda aqui dele de autoria e dele de alíquota fruto de ter ouvido e escutado vários sindicatos e movimentos sindicais. Por favor. Eu gostaria de fazer uma pequena intervenção. O nosso tempo já venceu a mais tempo. Perdão a você e perdão a Beatriz que eu me alonguei. Eu vou concluir, presidente. Pode concluir. Se o líder do governo está com tanta convicção de que os servidores são favoráveis a essa reforma, nós poderíamos fazer um plepcito, sabe, deputado? O plepcito direto, o consulto direto na base, pelo site da Assembleia Legislativa, sem fraude, colocando que pelo site da Assembleia Legislativa, todos os servidores se posicionem sobre a reforma. Não é a realidade que o deputado está trazendo, não, presidente. Alguém está a favor de diminuir a sua remuneração em 13%? É sério que a gente acredita nisso? É sério que as pessoas aposentadas, 170 mil da educação, estão conscientes e farão a sua parte em dar para o Estado 13% da sua remuneração, enquanto os amigos e os reais privilegiados continuam com isenções de 13 bilhões? É essa a visão dos servidores públicos que nós temos aqui na Assembleia? Que eles são favoráveis, professor Cleito? É isso que a vossa excelência tem escutado? Que as professoras são favoráveis a 40 anos de sala de aula? Eu quero fazer a minha parte para o Estado dar certo, então eu vou ficar 40 anos na sala de aula, eu não me importo, eu compreendo, é essa a realidade do servidor público? Então, nós estamos falando de servidores públicos de lugares distintos, de lugares distintos, porque os servidores públicos, as professoras, não aceitam 40 anos de sala de aula, porque é intrínseca a sua condição de profissão, o adoecimento, por isso que a aposentadoria é especial, específica, garantida na Constituição. Não era um privilégio, era porque o Brasil reconhecia naquela categoria profissional condições de adoecimento e que, portanto, lhe protegia. O que nós estamos fazendo nessa reforma da Previdência é rasgando a proteção que foi pactuada desde a redemocratização do país. A aposentadoria específica das professoras é uma proteção ao magistério. Agora, me dizer que as professoras estão abrindo mão dessa proteção da profissão para, daqui a três meses, eu vou escutar que a gente tem que vender a CEMIG, porque, se não vender a CEMIG, não vai pagar salário em dia. Depois que vender a CEMIG, eu vou escutar que tem que vender a COPASA, porque, se não vender a COPASA, nós não teremos pagamento de férias prêmio. Quando vender a COPASA, eu não sei o que mais vai faltar para vender nesse estado, a gente está numa liquidação, vai ter uma liquidação geral de tudo que pode ser vendido. A realidade é que o desmembramento do IPSENG é sério, é sério que os servidores estão favoráveis a desmembrar uma instituição construída com o dinheiro deles, uma instituição centenária construída por eles. é sério que os servidores estão a favor do desmembramento do IPSENG sem um estudo, sem uma justificativa para abrir o IPSENG para a iniciativa privada, para torná-lo um plano de saúde privado, porque, se essa reforma passar, nós vamos ver os desdobramentos. É sério que os servidores querem uma previdência, eu não entendi, o deputado falou e ele saiu. É sério que os servidores querem uma previdência complementar sem natureza pública para ser gestada pelo Itaú, para ser gestada pelo Bradesco, porque é o Itaú que faz formação de professoras em Minas Gerais. Não sei se vocês sabem. Eu não sei, a gente tem a UENG, a gente tem a Unimontes, a gente tem a FAI, a gente tem o maior número de universidades federais no país, localizado no nosso território, e, mesmo com tudo isso, é o Itaú que faz formação. É a Cróton que cuida das escolas estaduais, depois do crime da Vale, é a iniciativa privada, entrando no serviço público, com contratos, com benesses, porque nós somos a única profissão, professor Cleito, que a Fundação Lehmann faz material complementar. Quem pediu material complementar? Quanto custou essa parceria? Ah, não pagamos nada. Às vezes, não precisa pagar. Às vezes, a parceria com o poder público abre portas, que não é um contrato firmado e um pagamento imediato, mas abre portas que são muito mais interessantes do que um pagamento de um contrato. Que profissão tem material complementar? A professora não é suficientemente competente para a sua profissão? Aí, a Fundação Lehmann e Roberto Marinho precisam fazer material complementar à nossa profissão? Olha, gente, está por trás dessa reforma, além do conteúdo ideológico que se aproxima ao presidente da República, é o confisco dos mais baixos salários, é a abertura do IPSENG para a iniciativa privada e a abertura da Previdência Complementar para a iniciativa privada. Essas questões não foram respondidas. Eu tenho o que eu perguntei para o governo, para finalizar, presidente. O governo apresentou o seguinte PowerPoint e eu faço a discussão, não é... Eu não faço discussão para colar ou para não colar, não, presidente. Eu faço a discussão pela coerência da minha trajetória política, da minha trajetória de vida. Ninguém pode estar satisfeito com o que eu estou falando, mas eu sei a realidade, porque eu a vivi por 23 anos, quase 23 anos. O PowerPoint do governo dizia o seguinte, os valores, os benefícios de aposentadoria e pensão já concedidos não sofrerão alteração. Essa é a propaganda do governo. É mentira. O artigo 28, a alíquota de contribuição mensal dos segurados, ativos e inativos, será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição a partir de 13%. O governo fala uma coisa, o projeto de lei complementar ou o APEC falam diferente. O governo, na sua propaganda, diz que a reforma não atinge direitos adquiridos. Atinge direitos adquiridos? A proposta da reforma retroage as regras de transição a 2003, que são os direitos à paridade e à integralidade dos servidores públicos. Aí o governo joga a responsabilidade, jogou, tem PowerPoint. O PowerPoint foi trazido aqui para a gente, PowerPoint dizendo as despesas com inativos aumentaram 67%. Porque o governo passado, diferente do governo, do líder de governo, porque quando o PSDB governava Minas Gerais, não aposentava ninguém mesmo, não, é verdade. Por isso que depois do governo do PSDB, no governo do PT, nós conquistamos a aposentadoria das pessoas. Por isso que aumentou. Porque o direito à aposentadoria era negado às pessoas. aí quando o governo, governo do PSDB que pegou 3,2 bilhões do FUNPENG. E é como se essa discussão não existisse. Tinha dinheiro. Pegou o dinheiro do IPSENG em dezembro de 2014. Pegou o saldo de quase um bilhão que estava no IPSENG, que era o dinheiro do IPSENG, colocou no Caixa do Estado. Aí, de repente, tem um déficit daqui a alguns anos. se não tivesse acapado com o FUNPENG, talvez não teria o déficit que a vossa excelência representante do bloco do governo apontou aqui para a gente. Talvez, então, nós estaríamos com outros números. Mas pegou o dinheiro do FUNPENG, pegou o dinheiro do IPSENG, foi o governo do PSDB, que faz parte agora do atual governo. Então, assim, eu quis trazer, presidente, porque é o único, é o meu único direito. que é o direito de discussão numa comissão ao qual eu não sou membro titular. Se eu fosse, votaria contra essa reforma por tudo que eu já argumentei. E é evidente que uma comissão fazer uma decisão em menos de 24 horas é para... Essa celeridade é uma celeridade que tem objetivos bem concretos de passar uma reforma na minha avaliação durante a pandemia. Pandemia que ninguém imaginou que fosse acontecer, mas, em acontecendo, nós deveríamos ter um governo que estivesse cuidando da vida, testando a população, devia ter feito barreira sanitária, devia dar o direito dos servidores a fazer o teste de COVID desde o início, porque não deu, e devia estar protegendo as pessoas. É isso que a gente faz durante a pandemia. A gente não vota a reforma da Previdência durante a pandemia, a gente salva a vida. A gente não ataca a vida das pessoas retirando o salário e fazendo tudo o que está sendo feito. Eu agradeço a gentileza, presidente, para que eu pudesse trazer as considerações e a gente continua o debate quando a reforma chegar ao plenário. Mas eu queria que os senhores e senhoras, meus colegas parlamentares, soubessem, aprovando esse relatório, vocês estão aprovando uma aposentadoria para uma professora com sete anos a mais e 65% a menos na sua remuneração. Obrigada, presidente. Pois não, deputada Beatriz Serqueira. O que acontece é o seguinte, é que a Casa tem toda a sua estrutura de representação e é comum no Parlamento buscar acordo, entendimento, diante de mil dificuldades que eu concordo com você. Essas circunstâncias atingem a todos nós, atingem o planeta, o problema da pandemia. Agora, o governo faz os seus argumentos, um governo liberal, extremamente liberal, extremamente neoliberal, a gente sabe disso. Fica-se mais difícil com a globalização também, e eu estou indo mais filosoficamente, a globalização. A globalização, ela trouxe o predomínio da plutocracia, inclusive dos países. Aí, depois, tem a forma de administrar o país. E, realmente, administrar o Brasil de forma republicana é só no papel. Você sabe disso. Quem sai mais prejudicado são aqueles mais humildes. e aí pertence a forma de governar, tem que dar oportunidade a todos. Será que todos têm? Então, aí, educação, saúde, moradia. Eu nem penso em segurança em primeiro lugar. Penso mais no mínimo de dignidade. Mas, muitas vezes, você já encontra, quando chega aqui, está todo mundo caminhando. e, às vezes, é problema, para resolver um problema que se torna urgente, não sei se é emergente ou urgente, o que acontece? Acontece que fica muito difícil, só tem um jeito de procurar o diálogo, o acordo. É o que nós estamos procurando. Mas, na casa, existe uma hierarquia, existe também a forma de fazer o acordo através das lideranças. E é tudo por maioria. que chegou para mim dessa forma. Eu não tinha como, sozinho, contrariar um acordo que já chegou nas minhas mãos. Eu também não gostaria que passasse aqui tão rápido. Mas, muitas vezes, para a gente sobreviver, talvez, tem que levar desse jeito, porque eu aceitei. Mas eu acho que essa reforma, de fato, ela chegou a posteriori. O governo demorou a chegar na casa e, depois, tem muito terrorismo nisso tudo, eu sei, mas também não sou contra, porque o governo que nós temos é esse, o povo elegeu. Agora, nós temos aqui que debater para ver se o parlamento contribui mais com justiça social. Essa é a minha resultante aqui dentro da minha comissão, ainda que tímido, eu nem estou acreditando mais. O egoísmo das pessoas é muito complicado e, se você for ler sobre republicanismo, é muito difícil isso nos países da América do Sul. Lógico que nós temos que construir isso, por isso que, às vezes, a gente... Eu acho difícil muito no ser humano a prática da compaixão da existência das pessoas. Estou dizendo sem doença. A doença é a pobreza, a desigualdade, etc. Então, é por isso que a gente está aqui no parlamento para defender essas pessoas. Mas, muitas vezes, a forma torna-se difícil porque o Brasil avançou muito nesse neoliberalismo que está na banguela, não da agora, desde o tempo que implantou a República. Então, a gente sabe que tem que lutar contra isso. E, o mais importante, a vida de cada um. Às vezes, essas pequenas emendas aqui, altera pouco, mas, quem sabe, a gente consegue aprovar. E, é lógico, tudo daqui foi acordado e será definitivamente em dois turnos, passando pelo plenário. E, lá, eu acho que nós temos que ter muita discussão, muita democracia para ver se faz uma resultante melhor para, principalmente, aqueles estratos sociais que mais sofrem. E, no caso aí, dos servidores, com esse regime geral e regime próprio da Previdência, quem sabe, nós podemos melhorar as coisas. Essa é a minha fundamentação. E, bem, pois não. pela ordem, é porque eu questionei a saída do deputado, mas eu me lembrei que ele tem comissão especial agora às 10 horas. Só para eu retificar que ele tinha que sair mesmo porque ele é presidente da comissão especial. O ideal era que ele não fosse, que ele não abrisse a comissão e que não votasse. mas eu me lembrei que ele tinha comissão. Está bem? Com a palavra, deputada. Está bom. Eu gostaria aqui, com muita alegria, de registrar mais presenças aqui do deputado Betão, na juízo de fora, Leninha, como sempre, frequente, presente, ativa, e o André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta, que é brilhante, e o professor Cleito, com as suas atividades sempre desempenhando o melhor papel. Então, agradeço a presença de todos. E o deputado Virgílio, que está inscrito para falar com muita honra com a sua experiência, com a sua sabedoria. Nosso vice-presidente. Com a palavra, deputado Virgílio. Com a palavra, já, presidente. Como? Vossa excelência, está me concedendo a palavra? Não, pois é, estou com a palavra, deputado Virgílio. Muito obrigado, presidente. Muita honra, não é? Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, depois da explanação da minha colega, deputada Beatriz Serqueira, talvez eu nem precisasse de usar a palavra, porque ela expressou toda a indignação, todo o protesto que é natural no momento feito esse, que a nossa bancada tanto representa. Mas como sou o representante dessa mesma bancada, desse mesmo bloco parlamentar aqui nessa comissão, naturalmente, eu devo também expressar alguns pontos de vista, inclusive sobre a tramitação que me parece a mais adequada aqui nessa comissão. Nós acompanhamos há muito tempo essa comissão, presidente, que não é a primeira vez e vou dizer que é uma comissão que ela me parece que ela no contexto aí da Assembleia, ela fica um pouco deslocada naquilo que deveria ser a sua função principal. Nós estamos discutindo a questão previdenciária, cujo tema, claro que existe uma comissão da Previdência Social, que é de trabalho e Previdência, e tem uma comissão de finanças, orçamento e tributação. O tema central desse projeto é a tributação. A contribuição previdenciária é um tributo, é o sistema tributário integrado. Toda a discussão desse tema se insere dentro da questão fiscal também, da questão fiscal do governo, não só do governo, mas do Estado, que perpassa vários governos, e a questão fiscal é uma questão própria dessa comissão. Mas essa comissão aceita muito a ideia de ser uma comissão de fiscalização. Ela observa, vê, opina, mas ela não assume assim, de uma maneira principal, aquilo que, no meu entendimento, deveria corresponder. Por essa razão, com a minha formação também, sou economista, dedicada muito tempo a esses temas, e eu já venho acompanhando toda a discussão tanto da questão fiscal como da questão previdenciária, não só aqui em Minas Gerais, mas em outros momentos, também na esfera federal, nos demais estados, nos municípios, é uma questão que nos preocupa de uma maneira muito intensa. E essa questão, ela me parece que não só aparece como um problema, mas muitas vezes a questão pode ser também vista como uma solução se conseguirmos, junto da questão previdenciária, colocarmos toda a questão fiscal do Estado e mais do que isso, um saudável enfoque da questão previdenciária e fiscal, que é a busca do crescimento econômico, a busca do fortalecimento saudável das finanças públicas, e esses nichos devem ser buscados simultaneamente com a discussão que ora ser feita. Por essa visão, buscar essa visão, é que eu entendo também que é natural que os partidos de governo defendam o governo, os partidos de oposição critiquem o governo, mas tem uma questão que eu acho que devia ser acima disso. Cabe ao legislativo legislar. Eu não sei se o governo mandou atrasado ou atrasado, se ele pensa isso ou pensa aquilo, eu não estou nem aí para o governo. Nós temos a função constitucional de legislar. Eu não sei o que pensa o governo, quero saber o que penso eu, quero saber o que pensa meu partido, o que pensa meu bloco, o que pensa o meu legislativo, o que pensa a minha comissão. Esse é o assunto, esse é o tema, essa é a nossa responsabilidade, não apenas constitucional, mas a nossa responsabilidade social. Eu não requeri uma audiência a mais aqui, não requeri. Primeiro, porque meu bloco não está em obstrução, ele está gastando o tempo que tem, não me pediram isso, mas se for para o fim de conhecer o assunto, eu já o conheço. Já o conheço bem, eu conheço as opiniões, não é essa razão, não me levaria a pedir, até porque já pode apresentar emendas, já estou discutindo isso, a minha assessoria pessoal, assessoria do meu bloco, já vem discutindo isso há muito tempo. Portanto, fico muito à vontade para dizer que não apresentei emendas nesse momento porque vou votar em globo contra o projeto. O projeto, não que eu não veja pontos positivos dele, vejo vários, mas porque nesse momento que está em jogo é a condução completa do processo, a condução completa no assunto no legislativo e nesse sentido implica de fato um voto contrário para obrigar a apresentação, seja por parte do governo ou de nós mesmos. Nós não precisamos de projeto de governo nenhum, nós temos todas as condições constitucionais para fazer o nosso próprio projeto, não precisamos de pedipensa para o governo nenhum, o legislativo tem que assumir o seu papel de legislar, o principal papel nosso é legiferente, não é fiscalizatório. portanto, senhor presidente, vou votar contra, gostaria de que ter um projeto diferente, já disse isso várias vezes, gostaria, vou votar contra na expectativa de que esse projeto vai cair, vai cair esse APEC também, vamos ver o que acontece nessa comissão e daqui para frente para depois fazermos também a nossa posição que não pode ser se não tivermos força para derrubar o conjunto da reforma, nós temos que procurar também aquilo que nós conseguimos colocar do ponto de vista de alguns pontos como vossa excelência está analisando, eu também tenho minha análise, meu bloco tem análise, os sindicatos a seu tempo terão, mas nesse momento o esforço conjunto é derrubar esse projeto, portanto eu me somo a essa posição de derrubar o projeto, de derrubar o seu conjunto, de votar a conta no seu conjunto, essa é a posição dos sindicatos e eu não vou por ser a posição dos sindicatos, que essa é a minha posição também, é a minha, nós deveríamos apresentar nós mesmos do Legislativo a nossa proposta, a Constituição estabelece só alguns pontos que são prerrogativos exclusivos do Executivo, nos quais não se insere a questão previdenciária, não se insere sequer a questão no caso de Minas Gerais, não se insere sequer a questão tributária, nós podemos ter iniciativa legal sim, de qualquer assunto tributário e pretendo tê-lo e exercê-lo, porque para votar até o final, farei questão de colocar em voto, em voto, em voto, questões alternativas ou complementares, dependendo da visão de cada um, relativamente às finanças públicas de Minas Gerais, relativamente, sobretudo, a retomada do desenvolvimento econômico de nosso Estado. aí sim, permite uma discussão mais tranquila a respeito da questão previdenciária, sem a pressão do ponto de vista fiscal, do equilíbrio fiscal, que prejudica a discussão da Previdência, que é um assunto que aí sim atinge a todos, mas precisaria ter uma discussão mais tranquila, mais desapegada das pressões fiscais de momento, que aí sim toca a questão de governo e contamina uma discussão que perene, que é a discussão do projeto previdenciário, que é um projeto de gerações. Nesse sentido, presidente, deixo aqui, claro, como já deixei em plenário, deixei na reunião de ontem e reafirmo que agora votarei contra e não apresentarei qualquer emenda nesse momento, qualquer uma, porque não seria coerente da minha parte dar um voto em globo contra esse projeto para derrubá-lo e depois apresentar nós mesmos a proposta que achávamos justa e adequada e, sobretudo, vinculada a outros caminhos do equilíbrio fiscal, outros caminhos da retomada do desenvolvimento, outros caminhos das soluções do conjunto da população mineira, que não será resolvida apenas, como bem lembrou a nobre deputada Beatriz Serqueira, não será resumido por isso, é claro que não tem nenhuma medida que resolva tudo, nenhuma medida que nós, um sistema previdenciário que nós bolássemos aqui, a nosso bel prazer, não teria isso, mas, com certeza, um sistema previdenciário faz parte da solução e não podemos abrir mão de nenhum pedaço de solução ou uma. O conjunto das soluções tem que ser buscado, mesmo que não exista um passo de mágico, um passo de mágico, não existe uma solução qualquer, não existe a bala de prata, não existe um tiro único, como já foi tentado no Brasil várias vezes e que nunca deu certo. Portanto, a condução me parece justa, apresentada pelo nosso bloco, que foi votada majoritariamente na comissão de trabalho e previdência social. Chamo atenção aqui, presidente, que há algo importante dentro desse raciocínio que acabei de expor, dentro desse raciocínio, que a aplicação de um diferencial de alíquota em relação a um salário que não é corrigido, significa, nesse momento, uma redução do salário líquido disponível, ou seja, do poder de aquisitivo do servidor público. Não quero aqui entrar na discussão de quanto é, de quanto é, vossa excelência que apresentou o raciocínio, vossa excelência apresentou uma solução, mas qualquer que seja o adicional desconectado desse reajuste, é uma redução do poder aquisitivo imediato dos servidores. Aí, eu creio que essa discussão, por exemplo, ela só é possível se ela for desconectada das pressões imediatas da crise fiscal. do contrário, nós não faríamos uma discussão razoável, não faríamos uma discussão razoável a respeito de um sistema previdenciário justo, robusto, coerente com o crescimento e coerente com a justiça social e, ao mesmo tempo, adequado na sua implantação. é evidente que a questão etária, ela vai mudando, é bom que mude, não estou aqui somando com o governo ou contra o governo, isso fez parte, isso fez parte, eu, por exemplo, não tenho nenhum problema de dizer que defendo vários aspectos, até alguns eu critico dessa emenda, por exemplo, naquela faixa de contribuição dos inativos e dos ativos até o teto da Previdência, eu sou inteiramente favorável, porque acho que passou o tempo de desconsiderar a diferença entre, porque o sistema que nós adotamos é o sistema solidário, então, compete a continuidade da cobrança Previdência, nós não estamos no sistema de capitalização, é uma confusão entre os sistemas, nós estamos até rejeitando a capitalização nesse momento, sistema de capitalização, sim, se eu não tenho mais que capitalizar, para mim, eu não tenho mais que contribuir, mas nós estamos em outro sistema e não tem porquê também conceder um benefício àquele que venha se aposentar, se aquele que ao se aposentar tiver uma alíquota menor, ele está tendo um incentivo à aposentadoria, mas os atuais aposentados, presidente, os atuais aposentados para aplicar esse dispositivo, cá para nós, é muito duro, é muito pesado e nesse sentido, uma questão, no meu entendimento, tecnicamente, politicamente, em todos os sentidos, justo, se torna profundamente injusto pela sua maneira de aplicar, que pega o atual servidor público, o atual aposentado, que não tem essa contribuição e assim, do dia para a noite, colocar essa contribuição sobre ele, não me parece justo, portanto, não me parece oportuno, não é tempestivo, presidente, essa medida não é tempestiva, mas aí se coloca, ela é emergencial só no momento de crise, ora, para o momento de crise, volto a insistir, teremos que buscar outros institutos para que a reforma da Previdência, ela tenha os olhos postos no futuro, na sustentabilidade médio e longo prazo, a reforma da Previdência não é uma medida de caixa, não é uma medida de socorro financeiro, a reforma da Previdência é um pacto de gerações, não estou entre aqueles que reclamam como algo intocável esse pacto de gerações que, aliás, não existe, eu falo isso com essa vontade, fui concursado, fiz um concurso lá na PUC, na FUNARC, portanto, um concurso que todos reconhecem como lícito, como, 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 como absolutamente insuspeito, fiz o concurso, disputei com 700 concorrentes, passei em primeiro lugar, enfim, me tornei servidor público, mas não tinha nenhum pacto que eu jamais ia poder contribuir na condição de aposentado, não tinha isso, eu podia ter essa expectativa, na época era assim, na época era assim, mas, na época, a expectativa de vida era outra, as condições econômicas eram outras, todas as condições eram outras, o peso dos inativos no caixa do Estado era outro, tudo era outro, e não tem que compreender que se as mudanças, se as circunstâncias mudam, não existe lei paralisada que impeça as mudanças, a mudança virá, a mudança virá ou no caixa, ou na disponibilidade, ou no corte de outras despesas, ou no aumento das contribuições, seja do próprio servidor, seja o aumento da contribuição do ente, do ente público estadual que sustenta o sistema, portanto, eu tenho plena consciência de que essas coisas podem se mudar, participei das mudanças na época do governo Lula, foram corretas, estão aí, isso é natural, agora tem que saber que mudança é essa, que mudança é essa, portanto, senhor presidente, essa questão, volto a dizer que eu acho a mais dura de todas, a mais, digamos, para ser aplicada assim a frio, a noite para o dia, a mais cruel de todas, ela olhando no olhar atemporal, fora do momento, fora do lugar, é uma medida até, eu acho, eu acho, é uma medida até insuficiente, na minha opinião, aposentor, devia-se contribuir, a aposentor, isso continua igual, não devia-se a partir de um salário, não, isso é igual, é o meu ponto de vista, quem quiser discutir comigo, vai discutir, é o meu ponto de vista, pronto, eu acho que é isso que devia ser feito, porém, pegar o atual, enfiar uma peixeira dessa no bucho dele, coitado, não, e aquele que trabalhou, como bem lembrou, lembrou a deputada Beatriz, aquela professora que ficou 25 anos em sala de aula, e aquela pessoa não merece, nem nesse momento, um olhar de piedade, um olhar de gratidão para quem contribuiu há tanto tempo, não importa se a minha, se a minha concepção, isso em tese é uma questão correta, não importa que eu não tenha essa visão fora, do mesmo jeito que eu quero que todos olhem a realidade, como ela se apresenta, eu também tenho que olhar esse aspecto com a realidade que se apresenta, ou seja, não pode aplicar isso desse momento, não pode aplicar desse jeito. Portanto, isso para dar um exemplo daquilo que eu gostaria muito de estar emendando aqui nesse momento, eu gostaria muito de emendar também a cláusula de vigência da entrada em vigor, dos reajustes, dos reajustes, eu falo à vontade porque eu, da minha parte, estudei as alíquotas, estudei a aplicação, achei insuficiente o que foi apresentado na exposição de motivos do governo. Não tem importância, pedi uma audiência, fui na área técnica, enfiei lá todas as minhas perguntas a respeito do quadro de custos, de proventos de aposentadoria, de pensões, tudo isso eu pude ver. Eu fiz exercícios, eu fiz. Eu tive tempo para isso. Esse projeto está tramitando, não acho há tão pouco tempo assim. do ponto de vista, digamos, político, poderíamos fazer uma obstrução. Aí é outra coisa. Eu não vou dizer que eu não tive condição de conhecer. Tive condição de conhecer, tive, foi o que eu pedi, eu tive acesso. Se houvesse orientação no sentido de obstruir essa reunião de agora, eu poderia até apresentar requerimentos, pedir coisa, fazer opção de coisa que, aliás, não seria hoje. Já teria começado ontem, mas não é o caso. Portanto, eu digo que eu tenho opinião formada e estudos feitos, é do meu campo, é da minha especialidade, é do meu conhecimento. Não vou aqui dizer que eu preciso de mais audiência pública, que eu preciso de mais relatórios, mais informações, mais convocação de secretário, convocação de técnico. Eu não preciso disso, eu não preciso disso. O faria, se fosse orientação da minha, do meu bloco, da minha bancada, da minha liderança, de fazê-lo, por uma questão politicamente lícita, que é a obstrução. Eu fiz, que eu tenho opinião formada sobre o assunto, sobre os diversos assuntos, e a seu tempo, espero que a nossa posição possa prevalecer, que é de rejeitar em todo, tudo, mas se a maioria da casa entender que não, aí sim, teríamos que, seria a minha opinião, vou levar até a minha bancada, até o meu bloco, até aqueles que entenderem que esse é o caminho, de procurar apresentar diversas emendas. Eu citei algumas aqui, acho que deve ter uma aplicação diferenciada, diferenciada, se for aplicar agora, ou temos a cláusula de vigência, no mínimo, vai jogar tudo isso para quando tiver um reajuste, ou no mínimo, para aquele que ultrapassar o teto dos 14%, fique para depois, no mínimo, o que for a incidência na faixa até seis salários mínimos, os atuais aposentados, fique para depois, no mínimo, que se conceda um benefício àqueles que tiveram uma dedicação maior, que não tiveram benefícios extraordinários, fora, eu não vou te falar irregulares, eu me entendo assim, mas se tiveram benefícios, apostilamentos, que entraram sem concurso, sei lá, agora o servidor que entrou para o concurso ficou 25 anos, reposentou com determinada idade, fora, esse não é possível, que nem esse vai merecer o mínimo de atenção desse legislativo, se não merecer, lamento, da minha parte, merecerão, da minha parte, merecerão, não é possível que nós vamos criticar, apenas criticar, que a reforma é dura, porém necessária, porque a crise fiscal é grande, e não vamos apresentar outras soluções para a crise fiscal, existem outras há pouco tempo, lembrei, lembrei de uma delas, possível de ser aplicada ainda esse ano, aqui, a Assembleia, presidente, discutiu uma questão extremamente polêmica, e eu pessoalmente até nem imaginava que seria assim, a questão do que a Assembleia entendeu que havia alguma compensação pela lei Candir, lei complementar do ICMS, dividida pela União, foi um entendimento que a Assembleia teve, lutou por isso, acabou, o governo do Estado e dos demais Estados fizeram um acordo, cujo acordo não é o meu tema aqui agora, mas ele estabeleceu uma transferência até 2037 de um recurso aí, que não implica em nenhum pagamento pretérito, é o que está lá, essa dívida é zero, não tem pagamento pretérito algum, tem pagamentos futuros, as transferências futuras, pretérito é nada como em 2018 é nada, mas a Assembleia lutou por isso, lutou, uma coisa que não tem, não tinha uma base legal, clara nem nada, mas a Assembleia lutou, foi solidário o presidente Augustinho, o Sinei também o manifesto e o resultado foi esse, mas tem alguma coisa que está na lei, está na Constituição, que é o imposto de exportação, não diz que não pode cobrar pelo Estado, ele é a União, mas a aplicação dele pode ser por um lado, pode ser por outro, nós temos hoje o Minas, é o principal produtor de ouro, o ouro disparou no mercado internacional, nem sei quanto que está hoje, mas ele já passou de 2 mil dólares a 1 setorói, 2 mil dólares, ou seja, traduzindo isso em reais, mais de 350 reais o grama do ouro, quando ele operou aí lucrativamente a 90, 100 reais o grama, ele aguenta tranquilamente 20% de taxação imediata, isso está na Constituição, isso está na lei, isso está em todo lugar, é só preço, não tem que meter a mão no bolso do governo federal, tem que meter a mão no bolso de quem está levando o ouro para fora, está levando sem pagar quase nada, nós temos que tributar, é esse instrumento, outro nicho de arrecadação, presidente, nós estamos usando aqui a plataforma Zoom, a Assembleia paga a plataforma Zoom, nós estamos nos comunicando nesse momento, presidente, através da plataforma Zoom, a plataforma Zoom, notícia dessa semana, acabou de passar em valor do mercado a Vale do Rio Doce, a Vale S.A., que não é a Vale do Rio Doce, mas nem o Rio Doce merece a atenção da Vale, agora a Vale é esse ano, se eu, essa empresa Zoom, que duvido de quantos aqui sabiam que ela existia em janeiro desse ano, no ano passado ninguém sabia que ela existia, já tem um, se fosse uma empresa brasileira, seria maior, a maior empresa do Brasil, ela já vale três vezes o Banco do Brasil, o valor do mercado, ela vale mais do que a soma de todas as empresas de telecomunicações do Brasil, a soma de todas, e essa empresa não paga nenhum imposto de consumo, ela cobra, leva tudo para o exterior, alguém é que acha isso justo? Por que não pôr a mão nisso? Por que não tentar fazer uma tributação do ICMS imposto de comunicação? nós estamos comunicando aqui nesse momento e não vamos sequer tentar uma taxação, não vamos tributar esse ganho espetacular que fez que essa empresa, enquanto o mundo sofre com a Covid, enquanto o mundo sofre com essa pandemia, alguns disparam na sua lucratividade, no seu valor de mercado, assim, em nossa, é a nossa vista, presidente, a CIFLEA está pagando e nós não vamos fazer nada, 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 vamos nos contentar e usar a reforma da Previdência para ser um instrumento do equilíbrio fiscal? Me parece isso inadmissível, inadmissível, presidente, quem tem que discutir isso é a Comissão de Tributação, a Comissão de Finanças, presidente, por favor, vamos abolir esse nome de Comissão de Fiscalização Financeira, porque toda comissão é de fiscalização, a Comissão de Educação não se chama fiscalização educacional, a Comissão de Saúde não chama de fiscalização sanitária, ela tem a obrigação de fiscalizar, sim, mas a nossa tem, sobretudo, a obrigação de ser a vanguarda do sistema tributário, nós temos obrigação de buscar as soluções para aquele fiscal, nós temos obrigação de buscar os nichos de desenvolvimento desse Estado, nós temos que vestir a nossa responsabilidade constitucional, presidente, nós nessa Comissão e Assembleia como um todo, não vou perder meu tempo aqui atribuindo ao governo que é responsabilidade nossa, sou oposição ao governo, eu sou de um partido socialista de esquerda dos trabalhadores, tem diferenças ideológicas abissais com esse governo, mas ao discutir uma atribuição que é minha, que é nossa, não vou ficar xingando o governo porque não me ouviu, não vou fazer isso porque é apenas um jeito de eu fugir da minha responsabilidade, nós temos uma responsabilidade intransferível, nós somos o poder legislativo, portanto, cabe a nós tomar as medidas que acharmos que devemos, a Assembleia não tem o direito de choramingar porque o governo atrasou, mandou numa época, mandou outra, se ela quisesse, ela faria a proposta que quisesse, a Constituição não impede isso, não impede, não impede, nós temos obrigação de conhecer o problema ou deixar do jeito que está, então se foi assim que achar que o sistema que está aí é o melhor, é adequado ou não deve ser mudado agora, então não faríamos nada nem da nossa parte, nem da parte do governo, portanto, senhor presidente, quero encerrar aqui dizendo que voto contra, não quero saber as condições que foi feita, se é isso, não quero saber, não quero saber, não vou trancar, fazer um trancamento aqui temporal para atrasar porque não é a orientação que tem e não vejo necessidade para o perfeiçoamento daquilo, as convicções que eu tenho já fiz, claro que toda convicção pode ser mudada, pode ser mudada, participei de várias audiências públicas, todas elas, eu vi, quando achei insuficiente me dirigir até os órgãos técnicos do Estado, não do governo, os órgãos técnicos não são de governo, são órgãos de Estado, os dados, os dados da Secretaria de Fazenda são do Estado, não são propriedade do governador, não são propriedade do, portanto, não tenho nenhum constrangimento, quando eu preciso me dirijo vejo, reclamo, peço, abra, quero ver o que tem dentro, abra essa mochila, quero mexer nela, quero ver o que tem dentro, infelizmente nunca me negaram, esse reconhecimento tem que ser feito também às autoridades fazendárias do Estado que sempre receberam com urbanidade e sobretudo com um senso de respeito a um parlamentar, portanto, de respeito ao poder legislativo. portanto, eu me dou por satisfeito aqui, presidente, em termos de informação, a minha insatisfação é com o texto que vem com toda elogia que pode merecer, deve merecer, vossa excelência, não vou acompanhar nenhum voto de nenhuma emenda, presidente, por mais que eu tenha simpatia pelo seu esforço, o meu voto será um voto de alto a baixo contrário, portanto, votarei contrário ao projeto para mais à frente somar forças com os demais colegas, demais pares aqui da Assembleia Legislativa para ter a mesma atitude. Aí, se isso não prevalecer, aí sim nós viríamos na busca de emendas, mas não é o que queremos agora, queremos agora, é a rejeição completa, é assim que voto, assim que voto, mesmo reconhecendo o esforço, vossa excelência, o esforço da nossa nobre relatora, essa querida deputada, essa simpática e competente economista, minha colega, Laura Serrano, deputada Laura Serrano, nobre deputada Laura Serrano. Então, eu deixo aqui registrado meu voto, presidente, e as explicações necessárias para quem nos acompanha sobre a atitude que tomo hoje, que tomarei no futuro, junto com a minha bancada, com o meu partido, com o meu bloco parlamentar, em relação à votação aqui e depois em plenário. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente, votarei contra e em caso de emendas. Simplesmente me absterei sobre qualquer que seja emenda apresentada, à medida que me reservarei em todo, para caminhar junto com o bloco naquilo que achar que deva. E também, dando uma colaboração, quero deixar isso claro aqui, na questão da tramitação. Da tramitação, não é o meu propósito aqui, mas poderá ser, poderá ser em outros momentos ou o propósito da obstrução, que não é a orientação que tenho nesse momento e não é o que eu acho adequado, também, o outro próprio não faria, mesmo se eu tivesse essa intenção. Presidente, muito obrigado pela atenção de todos. Boa sorte para quem quiser continuar com esse projeto. Boa sorte, porque da minha parte o voto é não. Com a palavra o deputado Betão. com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidente. Presidente, me ouve bem, presidente? Tudo bem. Estou ouvindo, estamos ouvindo. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou acabar tendo que ser breve, porque os deputados que me antecederam usaram bem a tribuna para poder fazer suas explicações e eu estou atrasado para uma outra reunião. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de chamar a atenção dos deputados e deputadas presentes aqui nessa reunião sobre os cálculos que a professora e deputada Beatriz Serqueira trouxe para esta mesa, para essa discussão. Da forma como foi apresentado o parecer, uma professora, por exemplo, além de ter que trabalhar sete anos a mais, se isso for aprovado, ela vai receber a menos, em média, 60% do seu salário. Sete anos a mais de trabalho e 60% a menos de salário. Senhoras deputadas, senhores e deputados, eu pergunto se isso não chama a atenção dos senhores e das senhoras, para que essa discussão possa ser feita de forma tão rápida como está sendo feita. Nós estamos discutindo em outras comissões, não há mais nenhuma necessidade de pressa por parte do governo para aprovar essa reforma da Previdência. Ele não precisa mais do seu certificado de regulamentação previdenciária, já está garantido até o final de janeiro de 2021. Essas propostas que estão sendo apresentadas em meio à pandemia, sem a possibilidade da participação do público, pelo menos da parte interna. Estou recebendo imagens aqui agora de que há um protesto sendo feito fora da Assembleia Legislativa. as pessoas se aglomerando, os policiais civis já fizeram protestos aí fora da Assembleia Legislativa, também se aglomerando. A própria Assembleia está colocando em risco os servidores públicos de adquirirem a Covid em função da tramitação dessa proposta durante esse período. e o governo pede para acelerar. Nós ficamos com essa proposta da Comissão de Trabalho desde o dia 15 de julho, que foi paralisada para que pudéssemos fazer uma escuta dos sindicatos, cada sindicato, cada associação teve 15 minutos para poder falar. isso não quer dizer que o debate já foi feito, que os sindicatos tiveram oportunidade e isso já é o suficiente. Depois, nós tivemos o recesso parlamentar, que foi garantido pela mesa, em função do crescente número de Covid-19 entre os próprios deputados e servidores que estão trabalhando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. e depois, praticamente, o mês de agosto, a Comissão de Trabalho presidida pelo deputado Celinho do Citrocel, conseguiu organizar pelo menos duas audiências públicas. Em todos esses momentos, presidente, nós assistimos aos representantes do governo que estiveram presentes a passar o mesmo slide, o mesmo slide, sem aprofundar nas questões e sem responder a perguntas de uma situação complexa, de um quadro complexo como é essa proposta de reforma previdenciária. Volto a repetir, ela é tão complexa que, se ela for aprovada, teremos servidores recebendo 60% a menos de salários. Mas algum deputado pode estar falando, não, mas nós podemos apresentar emendas para diminuir os danos. Como? Vai diminuir, então, o salário em vez de perder 60%, ele vai perder 40%? Ele vai perder 30%? Vai perder 20%? Isso seria razoável fazer com que as pessoas se aposentem perdendo menos? Alguns dizem, não, mas tem que ser igual ao regime geral da Previdência Social, que é feita uma média e não se aposenta com o último salário. Mas um trabalhador da iniciativa privada, se ele conseguir passar todos aqueles anos na iniciativa privada trabalhando e consegue se aposentar, ele no mínimo sai com um fundo de garantia poupudo, o que não acontece com o servidor público, em que ele se aposenta, cujo patrimônio que ele consegue arrecadar é a aposentadoria dele, integral. Lembrando que 80% dos trabalhadores, dos servidores públicos, recebem até quatro ou cinco salários mínimos. Isso não é muita coisa, deputado. 70% recebe até dois salários mínimos, ou dois e meio salários mínimos. Então, eu acho que por par do governo, Zema, há uma espécie de covardia enviar essa proposta em meio a uma pandemia e a Assembleia aceitar fazer essa discussão. Pelos cálculos que eu estou lendo e obtendo de informações, pretendem colocar para votar já no plenário em primeiro turno na semana que vem. Comissões que ficarão com 24 horas para poder dar o seu parecer. Tem comissão que é até menos do que isso. Então, eu imploro aos deputados e deputadas surgir o presidente que seja convocada uma audiência pública nesta comissão para que para que esta comissão possa ouvir alguns representantes sindicais que têm em mãos diversos cálculos de como ficarão as aposentadorias dos servidores estaduais que definitivamente não podem pagar o preço de problemas que ocorreram no passado. já foram citados aqui vários problemas. Dinheiro que foi retirado do Ipseng do Fumpeng para ser colocado no caixa único do Tesouro. Nós não temos nem condição de falar qual que é o déficit. O governo não responde isso porque o servidor contribui o Estado contribui e paga os aposentados. Nós temos uma média trazendo para números redondos 180 mil nativos e pensionistas 180 mil ativos e 180 mil pessoas que trabalham de forma contratada em que o governo e os trabalhadores contribuem para o INSS. Nós precisamos fazer concurso público. Se está havendo um desequilíbrio nas contas da Previdência em Minas Gerais precisa fazer o concurso público é colocar essas 180 mil pessoas que trabalham e pagam ao INSS para contribuir para o regime de Previdência do Estado e não de outra forma. só isso nós já resolveríamos em grande parte os problemas sem ter que mexer no tempo de contribuição e na aposentadoria. As contas de que fazem a todo momento de que as pessoas viveram mais portanto tem que continuar trabalhando até atingir 70 anos de idade como já está ocorrendo em alguns outros países isso isso é porque interessa principalmente aos bancos capitalizar essas pessoas para dentro das previdências complementares não é possível que a melhoria da qualidade de vida que permite que a pessoa viva mais passa a ser um castigo para a pessoa principalmente para aqueles que começaram a trabalhar mais cedo começaram com 15 anos e para poder se aposentar com a integralidade de seus salários vão ter que trabalhar 50 anos a gente acha essas contas também então a melhoria da qualidade de vida se torna um problema para o trabalhador para aquele que vive de salário não para o grande empresário que vive mais que tem bom acesso à alimentação aos remédios ele vai viver mais sem precisar trabalhar mas para o trabalhador passou a ser um castigo nós não podemos tratar a melhoria da qualidade de vida como um castigo para os trabalhadores então presidente eu não posso me alongar mais mas fica a sugestão para que seja feita uma audiência pública nesta comissão para escutar os servidores públicos de Minas Gerais que estão extremamente apreensivos se essa reforma da Previdência passar somada aos salários né que se paga no Estado de Minas Gerais que são irrisórios essa carreira que já não é muito atrativa deixará de ser extremamente aliás deixará de ser atrativa definitivamente e nós não teremos servidores públicos para comandar as políticas de Estado né que são necessárias serem mantidas senhor presidente eu agradeço a possibilidade acredito eu que a primeira vez que eu estou aqui participando desta comissão podendo falar para o deputado nosso deputado decano e filósofo e presidente dessa comissão muito obrigado pois não agradeço ao deputado Betão pela sua exposição e ao mesmo tempo vou pedir permissão para suspender a reunião por 3 a 5 minutos como o parecer eu distribuí o parecer em avulso ontem para que fosse de conhecimento de todos os 77 deputados dessa casa eu gostaria apenas de pontuar alguns algumas questões importantes que fazem parte do conteúdo do parecer e inclusive fico satisfeita de poder trazer algumas das respostas que reiteradamente foram apresentadas pelo governo e que mais uma vez eu posso trazer os esclarecimentos aqui primeiro ponto porque que a reforma previdenciária a reforma da previdência é importante a gente sempre fala da necessidade de sustentabilidade do sistema previdenciário e o que que é isso no final das contas a sustentabilidade do sistema previdenciário está extremamente relacionada com a realidade que temos hoje de dinâmica demográfica da nossa população ninguém vai negar que hoje a expectativa de vida é muito maior e eu gosto sempre de me basear em dados para poder comprovar as falas acho que isso é muito importante até pelo perfil técnico se a gente for avaliar desde quando eu nasci até hoje a expectativa de vida das pessoas aumentou mais de 10 anos as famílias é notório todo mundo vê que hoje as famílias reduziram a quantidade de filhos em média é menor do que era alguns anos atrás um outro ponto importante da gente trazer aqui é que é o próprio número de servidores se a gente for avaliar como que essa dinâmica demográfica afeta os nossos servidores públicos estaduais hoje e aí é importante eu ressaltar nesse momento que eu com muito orgulho sou servidora pública estadual concursada e quero inclusive aqui parabenizar e agradecer os servidores que fazem um trabalho muito importante de levar a política pública para a ponta a política pública essencial levar educação saúde e segurança para a população de Minas é importante mencionar aqui então quando a gente olha qual que é a realidade hoje do total de servidores públicos estaduais que a gente tem no nosso estado são 185 mil servidores ativos e 290 mil esses valores são arredondados mas quase 290 mil servidores aposentados e pensionistas então a gente vê pelos números que essa conta não se equilibra ou seja mais uma vez a busca pela sustentabilidade da previdência a necessidade da reforma previdenciária é algo que se impõe pela própria dinâmica a mudança da questão demográfica e atuarial que a gente vive hoje e ela é importante não só pelo equilíbrio das contas públicas mas também é fundamental para que seja possível arcar e pagar com os salários dos nossos servidores públicos em dia hoje nós temos professores recebendo seus salários parcelados porque o estado encontra-se num déficit fiscal muito severo a reforma da previdência vai poder contribuir para que a gente possa quem sabe no futuro começar a remunerar melhor nossos professores valorizar o desempenho desses professores que entregam melhoria de aprendizagem dos nossos alunos esse reequilíbrio é necessário para que a gente possa inclusive fazer arcar e realizar os pagamentos dos nossos aposentados e pensionistas hoje e no futuro então um ponto fundamental que a gente sempre menciona aqui que a necessidade de redução do déficit previdenciário e mais uma vez eu gosto de me basear nos números se a gente for avaliar de 2013 até agora 2020 o déficit previdenciário chega em torno de 130 bilhões de reais bilhões de reais é muito recurso que poderia estar sendo investido em educação em saúde em segurança para a população de Minas e aí outro ponto fundamental para a gente destacar aqui é que a reforma da previdência foi apresentada nessa casa através de um projeto de lei complementar o PLC 46 de 2020 que é o projeto que nós estamos apreciando e votando aqui hoje e uma PEC e quais que são os principais pontos que são objeto desse PLC 46 de 2020 o que a gente está discutindo aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária dois pontos principais as alíquotas e a MGPREV e a criação dos fundos previdenciários então no que tange as alíquotas é importante a gente esclarecer mais uma vez que a adequação dessas alíquotas ela também é uma uma necessidade imposta pelas regras da legislação federal de que as alíquotas tenham que ser adequadas a uma média de 14% de contribuição previdenciária então isso são regras da legislação federal que precisam ser cumpridas manter simplesmente negar a reforma da previdência e manter a alíquota de todos os servidores hoje em 11% é algo que não é possível não é uma opção então é importante que a gente trabalhe para trazer soluções e trazer a melhor reforma da previdência possível para os nossos servidores que atendam a necessidade de investimentos também para a população de Minas Gerais dessa forma então no meu parecer em termos de incidência das alíquotas essas alíquotas coincidem com o que foi a proposta do governo de Minas elas variam de 13 a 19% de contribuição lembrando que é uma incidência por faixa salarial ou seja quem recebe mais paga mais quem recebe menos contribui com menos e isso é importante para poder trazer uma distribuição mais justa dessas alíquotas que como eu disse mais uma vez precisam de acordo com a legislação federal terem uma média de 14% da contribuição previdenciária outro ponto importante de se destacar a gente avaliar como que é a reforma de Minas em relação a reforma de outros estados dos 21 estados que aprovaram as suas reformas da previdência 18 deles tem como alíquota mínima ou maior do que 14% essa progressão de alíquotas propostas no parecer e que está em coincidência com o que foi proposto pelo governo de Minas faz com que 85% dos servidores públicos estaduais contribuam com uma alíquota menor do que 14% ou de até 14% ou seja a reforma da previdência mineira trazida nesse parecer coincidindo com o que foi a proposta do governo ela acaba sendo mais benéfica digamos assim em termos de distribuição da contribuição previdenciária do que 18 dos 21 estados que aprovaram suas reformas da previdência mostrando a preocupação que a gente tem de aprovar uma reforma da previdência que é uma imposição dada pela realidade demográfica que a gente vive pela legislação federal mas que seja responsável que seja razoável um outro ponto importante é justamente a questão do MGPREV e dos fundos previdenciários e aqui eu também quero destacar alguns apontamentos em relação ao MGPREV ela é uma trata-se de uma autarquia que vai ser criada a partir da cisão das funções do IPSENG de forma que vai ser uma autarquia focada nas questões previdenciárias por que que isso é importante porque ao se criar uma autarquia focada nas questões previdenciárias o IPSENG vai poder focar todo o seu trabalho esforço e resultados na assistência à saúde dos servidores nós sabemos muito bem que isso facilita o esforço de gerar resultados positivos e o que a gente quer é poder promover uma saúde cada vez melhor de melhor assistência maior foco na saúde dos servidores através do IPSENG e por que que a MGPREV também é muito positiva a criação porque com uma autarquia exclusiva para questões previdenciárias todo o processo de governança de transparência de fiscalização de compliance é feito de uma forma muito mais adequada então é fundamental que a gente tenha de fato uma autarquia específica para questões previdenciárias inclusive para que a gente possa ter uma transparência muito grande nessas contas para que os servidores acompanhem todo esse processo então é outro ponto importante aqui que eu venho venho defender sobre a criação da MGPREV por último e aí não menos importante uma questão que compete aqui a nossa comissão em relação a MGPREV é importante destacar que ela não gera despesas adicionais para o governo despesas adicionais para o erário público despesas que serão pagas pelos contribuintes pelos pagadores de impostos ela não gera esse adicional porque a criação da MGPREV ela é feita através de um remanejamento de recursos da administração indireta e portanto é importante que isso fique bem claro porque trata-se de uma das competências da nossa comissão bom por fim o que eu gostaria de destacar aqui que talvez um dos pontos fundamentais que a gente não pode perder de vista de forma nenhuma sobre a questão da reforma da previdência é que a reforma da previdência vai possibilitar com que a gente tenha recursos para poder investir naquelas políticas públicas mais essenciais para os cidadãos mineiros a gente vai ter recurso para poder investir em educação básica de qualidade são mais recursos para poder investir na saúde recursos para poder investir na saúde principalmente na atenção primária que é fundamental recursos para investir em segurança pública então é importante porque essa essa análise ela não pode ser dissociada o orçamento público que hoje é muito impactado pelo déficit da previdência ele precisa gerar recursos para investimentos de política pública para a população para a educação para a saúde para a segurança e aí eu venho trazer uma reflexão mais ao final da minha fala sobre como que estão os nossos números hoje a gente vê muita discussão a respeito do tema que é importantíssima é o papel dessa casa mas como que estão os nossos números em termos de investimento na população de Minas em termos de investimento em política pública hoje a gente tem um déficit previsto para a previdência de cerca de 21 bilhões de reais e o orçamento total de investimento da educação no nosso estado o investimento anual é de cerca de 12 bilhões de reais então são 21 bilhões de déficit previdenciário 12 bilhões de investimento em educação óbvio que isso não é culpa dos servidores óbvio que isso não não busca penalizar servidores de forma nenhuma mais uma vez reitero aqui eu sou servidora pública estadual concursada mas a realidade que se impõe é uma mudança demográfica é uma mudança atuarial e a gente precisa tomar as atitudes necessárias para que a gente não mingue os nossos investimentos naquelas políticas públicas que são tão importantes para os cidadãos mineiros a gente precisa sim poder ter recurso para investir na educação básica de qualidade são essas mudanças estruturais importantes que vão levar Minas Gerais para um novo patamar que vai permitir igualdade de oportunidades para que nossas crianças no futuro possam ter mais possibilidades e isso é fundamental então esse é um ponto que eu gostaria de destacar e por fim senhor presidente então só para para concluir a conclusão então do meu parecer é a favor da reforma da Previdência na forma do substitutivo 1 da CCJ que é a Comissão de Constituição e Justiça de forma que o meu parecer ele coincide com a proposta apresentada originalmente pelo governo de Minas separadas as questões especificamente previdenciárias das questões estatutárias de forma que a gente esteja analisando agora e continua a tramitação nessa casa das questões estatutárias e oportunamente das questões previdenciárias desculpe e oportunamente a gente poder avaliar as questões estatutárias mas que não são objeto agora dessa tramitação então mais uma vez agradeço presidente pela compreensão agradeço pela atenção de todos e esses foram os principais pontos aí da minha argumentação obrigada portanto encerra-se a discussão vão colocar em votação o parecer salvo emendas propostas de emenda 1 e 2 e salvo também destaque da emenda 3 portanto vamos colocar em votação como vota como vota o deputado Virgílio Guimarães como vota o deputado Virgílio Guimarães pois não deputado Virgílio Guimarães vota não vota não anota aí como vota o deputado Braulo Brás alguém gostaria de saudar antes pela sua presença porque ele ele compareceu posteriormente como vota o deputado Braulo Brás presidente pois não a emenda do Eli qual que é está votando o parecer o parecer é sim eu voto sim é isso lá é isso mesmo agora como vota o deputado Dorgal Andrada Dorgal Andrada senhor presidente eu voto sim no parecer salvo emendas vota sim ao parecer salvo emendas muito obrigado aguarda as emendas agora como vota a deputada Laura Serrano presidente eu voto sim ao parecer salvo emendas como vota o deputado Luiz Humberto Carneiro a quem eu gostaria de agradecer pela presença também vamos solicitar que o deputado Luiz Humberto ligue o seu microfone já está ligado senhor presidente já está ligado como vota o deputado Luiz Humberto Carneiro meu voto é sim ao parecer senhor presidente pois não muito obrigado agora como vota eu voto deputado ele está vota sim ao parecer salvo emendas como vota o deputado Gleicon Franco deputado Gleicon Franco senhor presidente senhor presidente me ouve senhor presidente me ouve estou te ouvindo estou ouvindo alô cortou liga o seu microfone deputado Gleicon Franco senhor presidente senhor presidente me ouve estou ouvindo me ouve estou ouvindo eu voto não ao parecer pois não voto não ao parecer registre o voto não ao parecer deputado Gleicon Franco portanto está aprovado o parecer salvo emendas com os votos contrários do deputado Virgílio Guimarães e do deputado Gleicon Franco agora nós vamos colocar em votação as emendas 1 e 2 salvo o destaque salvo o destaque que é a terceira que é que vai ser votado com destaque então só a emenda 1 e 2 vai ser colocada em votação como vota o deputado Virgílio Guimarães abstenção 1 e 2 não já falando pelas razões já expostas como pelas razões já expostas voto abstenção senhor presidente eu voto de abstenção abstenção não virgílio deputado deputado Virgílio repete para nós senhor presidente para evitar declaração de voto eu digo pelas razões já expostas voto em abstenção em abstenção se abstenho senhor presidente está certo com a deputada Laura Serrano como vota senhor presidente só para esclarecer que então eu opinei pela rejeição da inclusão das emendas no meu parecer já ficou já pronto e eu voto nós estamos votando a primeira e a segunda emenda meu voto é não por questões técnicas técnicas pois é porque tem que a gente tem que arguir as emendas mesmo que você tenha declarado mas precisa contar o voto bom como voto deputado Braulio Brasa emenda 1 e 2 conjuntamente 1 e 2 presidente bom ouviu presidente eu estou te ouvindo você vota sim ou não as emendas 1 e 2 conjuntamente eu voto não na emenda 1 e 2 pois não registro Dorgal Andrada deputado Dorgal Andrada como vota a emenda 1 e 2 senhor presidente por questões técnicas eu voto pela rejeição da emenda 1 e da emenda 2 pois não deputado Gleicon Franco como vota sobre a emenda 1 e 2 deputado deputado Gleicon Franco está me ouvindo deputado Gleicon Franco eu voto eu voto está me ouvindo estou ouvindo eu voto pela abstenção abstenção deputado Luiz Humberto Carneiro como vota sobre a emenda 1 e 2 senhor presidente eu voto alô está ouvindo presidente estou ouvindo eu voto pela rejeição das emendas pela rejeição das emendas agora eu eu voto a emenda 1 e 2 sim portanto as emendas 1 e 2 estão rejeitadas registrando os votos em branco do deputado Virgílio Guimarães deputado Gleicon Franco e o voto sim meu estão rejeitados agora nós vamos colocar em votação a emenda número 3 de minha autoria eu gostaria apenas de encaminhar dizendo que nós encontramos sei que é muito tímida ainda a conquista se acontecer a votação mas eu tenho a filosofia de organizar a sociedade em termos de essas políticas públicas de compensação social aqui eu estou percebendo que isso é nesse momento essa alteração de toda forma que for feita ela vai penalizar aqueles que podem menos o servidor que ganha menos mas tem uma imposição constitucional os 14% de média então a gente sempre organiza e busca nessa vamos dizer assim disposição piramidal da sociedade do povo de um modo geral da população com relação à renda com relação aos próprios extratos sociais seja de que forma for tratado de servidor público ou não a gente pensa sempre na resultante da justiça social para que todos possam sobreviver pelo menos eu já não penso mais em dignidade do ser humano de tanto que eu vejo injustiça e então eu percebo que nós temos que passar por uma coisa muito maior que é um esclarecimento sobre a antropologia social pensando como eu já disse aqui na compaixão pela existência de todos nós não só na doença mas na sobrevivência com relação à distribuição de renda essa medida aqui é tímida muito tímida nem sei se faz justiça social mas é o mínimo que eu pensei foi na dignidade ou penalizar menos os que ganham menos o servidor público isso não sei se tem tanto se vai mudar nada na vida deles mas é um sinal de resistência para que nós possamos entender que o outro do ponto de vista ético tem direito a existir com o mínimo de condições de vida então eu pediria se fosse possível o voto sim que fica apenas um sinal só de resistência não acredito na materialização de qualquer tipo de melhoria de condições de vida mas pelo menos penaliza menos foi feito o cálculo os 14% estão sendo atendidos e fizemos aqui umas variáveis próximas umas das outras com relação às alíquotas eu pediria o voto vou colocar em votação então como vota o deputado Virgílio Guimarães a emenda 3 senhor presidente lamentavelmente não vou poder votar na proposta porque é assim que foi definido por aqueles que vão votar contra o projeto do seu conjunto então vou me abster mas adiantando que caso o projeto prospere lá na frente vamos discutir emendas e melhorias mas nesse momento estamos fechados com o movimento social votando contra o projeto e portanto em abstenção em qualquer emenda que seja portanto meu voto tem abstenção é vota não né em branco pois não deputado braulo braz como voto deputado braulo braz senhor presidente voto sim pois não vota sim meu voto é sim pois não obrigado deputado dorgal andrada como vota senhor presidente o senhor está me ouvindo estou te ouvindo muito bem com aparelho senhor presidente parabenizo o senhor pela sensibilidade pela sabedoria por ter se dado o trabalho de fazer os cálculos aí para atingir esse objetivo senhor presidente estou de acordo com vossa emenda estou de acordo e voto sim na emenda 3 parabéns presidente obrigado Luiz Humberto Carneiro como vota vossa excelência meu voto é sim senhor presidente parabéns pela emenda obrigado deputado glaicon franco como vota deputado presidente me ouve eu gostaria de cumprimentá-lo também pela sensibilidade que é peculiar a sua personalidade pelo estudo obrigado tentando trazer justiça para com essa categoria que nós sabemos que é do servidor que é muito importante para a estruturação e construção do nosso estado então só conte com o nosso apoio eu voto sim a emenda de vossa excelência pois não muito obrigado deputada Laura Serrano como vota você já disse que vota lá no parecer mas de qualquer maneira tem que fazer a regressão para somar ou diminuir os votos senhor presidente eu voto não em relação a emenda 3 mais uma vez por motivação técnica já que ela não vem acompanhada de estudo de impacto econômico financeiro como não pode deixar de ser eu voto sim na minha emenda portanto está aprovada a emenda número 3 registrando o voto em branco do deputado Virgílio e o voto não da Laura Serrano portanto vai ser dada nova redação e vamos aguardar certamente para aprovação ela vai ser incorporada não é isso? incorporou a número 3 incorporou ao relatório número 3 agora tem que ler de novo? não por exemplo ela você concorda de incorporar não deverá ser incorporado então o voto aliás a aprovação da emenda número 3 passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão indagam os senhores deputados se querem fazer uso da palavra ou fazer algumas considerações finais isso estende-se também a nossa Beatriz ao líder do governo não pois não como não há ninguém se manifesta com relação a essa fase e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece aos parlamentares aos senhores e as senhoras presentes determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado pela presença de todos obrigado obrigado e aí